A aula é uma inovação, eu vou dizer, porque em semestres anteriores eu não dava esse assunto como uma coisa separada, mas eu comecei a achar importante, principalmente por influência do Celso, que é professor lá da UTF-PR, e que a gente compartilha slides, a gente troca slides, ele usa slides meus ou os slides dele, e ele montou essa parte, na verdade ele dá isso na introdução, mas eu preferi dar aqui, então eu vou falar um pouco sobre a arquitetura do SGBD, e eu vou usar, na verdade, integralmente, com alguns recortes, alguns slides que eu tirei do meio, slides da aula de introdução do professor Celso, a quem eu agradeço por ceder os slides, eu vou disponibilizar eles para vocês também junto com os outros. Então, a questão da arquitetura do banco de dados, ela é uma questão importante, porque agora a gente vai começar a direcionar o nosso estudo, a gente vai começar a descer o nível agora, a gente vai lá para baixo e vai começar a pensar assim, como os dados são guardados lá no disco, tá certo? E como o SGBD atua para fazer esse trabalho com os dados? Isso, na verdade, é uma evolução histórica, ela veio amadurecendo com o tempo, ela foi evoluindo e foi sofisticando. Então, eu acho que o primeiro passo é você entender a questão da arquitetura. Como se construiu uma arquitetura de bancos de dados? Para depois vocês entenderem o que a gente vai começar a falar ainda hoje, sobre a forma como os dados são armazenados. Então, a questão dos dados, e é uma questão complexa, quando a gente começa a pensar assim, ah, eu quero guardar esse negócio, a gente falou um pouco isso quando a gente falou de modelo lógico, não é? Que era, a gente tem vários tipos de dados, tá certo? E hoje em dia, cada vez mais com o crescimento das aplicações, você vai ter lá, curtida em rede social, mensagem instantânea, página web, nota dos alunos, as notas de vocês ficam no banco de dados lá na DAC, né? Foto, localização de Pokémon, isso é coisa do Celso, né? Vocês gostaram aí, né? Sinal de televisão, saldo de conta corrente, tudo isso são dados. E o desafio é como armazenar esses dados de forma eficiente e atender as aplicações, as diferentes aplicações, tá? Então, aí é que entra no meio da história o que a gente chamou de banco de dados. E eu falei do banco de dados de uma forma bem superficial. Eu disse, tem esse carinha, ele fica no meio, atende as aplicações e... Mágica, as coisas acontecem. Tá, vamos falar um pouco mais sobre isso. Certo, então a questão é que hoje em dia as aplicações lidam com uma grande quantidade de dados. É muito diferente da minha época. A maior parte das aplicações lida com um número de... Uma grande parte, não sei se é a maior parte, mas uma grande parte, lida com um número suficiente que justifica o banco de dados, tá certo? Às vezes não é nem só por questão de performance, mas por questão de simplicidade, facilidade, controle de concorrência, segurança e um monte de coisa. Tanto que até esses celulares, eles já vêm com um banco de dados light. Pra você... Todas essas apps que vocês usam, elas já fazem uso de banco light pra gerenciar os dados. Então, você precisa também garantir integridade, eventualmente acesso eficiente, né? Se você tiver muitos dados, né? Então, os SGBDs se tornaram uma coisa onipresente, tá certo? Em todo lugar você sempre tem, e hoje em dia, a memória das máquinas e o poder de processamento é tão grande que você pode ter até bancos de dados embutidos na sua aplicação. Então, o armazenamento e o acesso a essa grande quantidade, com todas essas características, né? Ela requer um sistema de gerenciamento, que é o que a gente tá falando aqui. A gente precisa de alguma coisa que consiga fazer isso pra gente, sem que a gente precise se preocupar com os detalhes. Então, aí vem o SGBD, tá? Então, eles vão desempenhar várias coisas que sobrecarregariam vocês, tá? E facilitam o nosso trabalho. Então, aprender a lidar com o SGBD, a gente aprendeu a lidar na parte do SQL, tá? Eu ainda vou ver se eu vou introduzir alguma parte de interação com Java, tá? Eu vou decidir ainda isso. Mas, se vocês quiserem, eu tenho no YouTube aulas completas sobre como fazer, por exemplo, Java interagir com o banco de dados. E nessa parte, é interessante, porque você pode ter um banco de dados até embutido na sua aplicação. E você pode até fazer nesses carinhas aqui, interagirem com essas coisas. Então, hoje em dia, você saber lidar com o SGBD é muito importante. Ele vai fazer essa intermediação da manipulação dos dados, tá? E aí, como ele vai fazer essa intermediação, depende do contexto, depende do que você está fazendo, tá? E as aplicações, elas podem demandar do banco de dados várias arquiteturas diferentes. Ela pode ser local, ela pode ser distribuída e pode ser um pouco de cada coisa, tá? O que é uma arquitetura local? Ela é bastante comum, tá? Você vai ter lá uma aplicação, ou até uma app num celular, e esse carinha vai acessar o banco de dados através de uma biblioteca. É uma biblioteca de software. Não necessariamente, como tem o que a gente chama hoje em dia de Embedded Database, tá? Então, tem o Cloudscape, por exemplo, que é famoso, né? Por ser um Embedded Database. Eu não sei se foi o primeiro, mas... É... Um H... HBase? É. Tem vários desses bancos de dados que eles agora são... Você não instala nada na máquina. Nada. Elas são uma biblioteca em Java. Você embute na sua aplicação, ela vai junto com a sua aplicação, e ela já tem o SGBD inteiro lá dentro. Tá? Então, ela vai ser usada, na maioria das instituições, é... Ah, não. Desculpa. Então, isso é local. Então, agora, tem a arquitetura cliente-servidor, que é uma das mais comuns. Tá certo? Por quê? Porque aí, agora, você vai separar o cara que é o cliente, e, na verdade, foi o que a gente fez aqui, né? Quando eu mostrei o MySQL, e agora vocês vão entender por quê. Tá? Você separa quem é o cliente, que a gente vai chamar de aplicação, tá? Que vai enviar consultas, e quem é o servidor que vai responder a essas aplicações. Aí, o SGBD vai processar as consultas e vai dar de volta pra gente os resultados. Então, a ideia é justamente essa. Você tem as aplicações clientes, você tem uma rede no meio, tá certo? E você tem um servidor que vai responder as requisições dessa rede, né? Vai responder consultas SQL. Então, o que a gente fez aqui na sala com o MySQL foi isso. Só que, na verdade, eu simulei uma rede no meio, tá certo? Não tinha, era tudo dentro da minha máquina. Mas, se vocês se lembram, eu tenho que dar um endereço IP, né? E uma porta pra o meu cliente acessar o servidor. O cliente era o MySQL Workbench. Eu tinha que dar um... Então, por que eu tive que fazer isso? Porque eu tava simulando que tinha uma rede na história. Que era tudo dentro da minha máquina. Mas o MySQL poderia estar numa outra máquina. E bastaria eu apontar o Workbench pra o IP daquela outra máquina, e ele ia conversar com aquela outra máquina. Então, a arquitetura é essa, né? Você tem uma rede no meio. Aí, os bancos de dados de hoje, praticamente todos usam TCPP, né? Pra fazer a comunicação. E eles respondem a requisições das aplicações usando o SQL. Tudo bem? Então, aí você tem a arquitetura dos bancos de dados, que são usados na web 1.0. Que é usados na maioria dos sites considerados normais. Esses normais eu achei bem interessante. Então, o que você faz? Você usa o navegador pra requisitar páginas no servidor, né? Aí o servidor web vai enviar essa consulta pra um ou mais SGBDs, que vai obter e montar a página. E aí, essa página retorna pra o cliente, né? Agora, outros sites do Facebook e do Google, eles vão usar arquiteturas mais complexas. Porque eles vão ter no seu cliente... vão ter no seu cliente o código Java. Então, não necessariamente você fica sempre requisitando um servidor web pra criar páginas, tá certo? Então, essa é a arquitetura que ele tá falando. Deixa eu dar uma olhada, se eu tenho aqui na minha máquina, um slide pra mostrar pra vocês. Não, não estão aqui. Mas eu acho que seria legal mostrar pra vocês, porque eu acho que é um conhecimento importante. Como as arquiteturas web interagem com as arquiteturas de bancos de dados. Tá certo? Porque isso é uma das coisas que tem sido bastante... Tem gente que lida bastante com isso. Isso é uma das coisas... Uma das questões bem modernas, assim, que... Depois, se alguém quiser, eu tenho um curso de web inteiro mostrando essas coisas, tá? Deixa eu ver se é o www, aqui. Aqui eu tenho... Eu mostro, né? Então, depois se alguém quiser saber... Eu tenho uma disciplina de web que eu dou na pós-graduação, tá? E aí eu mostro essas questões, tá? Que é um pouco a questão da arquitetura, né? Então, isso aqui é um pouco da arquitetura web, né? Quando você faz assim... Geralmente, existe o servidor web, que tá mostrado lá no slide do Celso. Você recebe uma página dele, geralmente, começa assim. Aí, depois, você pode inserir dados ou fazer coisas. E aí, você manda essa entrada pra o servidor. Aí, o servidor vai processar o que você fez, vai produzir uma nova página e vai te mandar os resultados. E essa brincadeira fica. Isso mudou um pouco quando surgiu uma arquitetura chamada JAX, né? Que é bastante usada por muitos servidores hoje, em que, na verdade, você recebe a página, mas tem coisas que acontecem na sua máquina, por causa do JavaScript, tá? Aí, o JavaScript pode fazer requisições assíncronas ao servidor, que vai processar e vai te devolver os resultados, não uma página, mas resultados para a sua aplicação que tá rodando no cliente, tá? Mas, o que eu queria mostrar pra vocês é o seguinte. Na verdade, isso aqui é pra mostrar pra vocês as arquiteturas de web interagindo com bancos de dados, tá? Deixa eu ver aqui onde é que elas estão. Elas deveriam estar aqui. Deixa eu ver se elas estão aqui. Eu pensei que ela estivesse aqui, mas não tá. Porque são as arquiteturas de várias camadas. Deixa eu ver se eu acho aqui, então. Eu acho que tá aqui, talvez. Talvez. Aqui são as arquiteturas de várias camadas. Deixa eu ver... Deveria estar aqui. Desculpa, é que eu lembrei disso agora. Aqui, pronto. Então, tem uma arquitetura... Por exemplo, chamada arquitetura em três camadas. Tá certo? Tá vendo? Essa é a arquitetura famosa, chamada arquitetura em três camadas. E a arquitetura em três camadas, ela funciona justamente assim. Você vai ter os clientes que fazem a apresentação. Então, você tem uma camada intermediária que faz a lógica do negócio. E aqui pode ser o servidor web que o Celso mostrou. E aí você tem uma terceira camada onde vão estar os bancos de dados, vão estar os sistemas legados. Esse é um outro slide mostrando uma arquitetura de três camadas. Justamente mostrando que no meio você tem esse servidor aqui, que eles chamam de... Onde fica a lógica dos negócios, ou o servidor web. E aí você acessa os bancos de dados. Então, essa arquitetura, ela ficou bem famosa para atender aplicações, né? Dessa maneira que o Celso está mostrando aqui no slide, né? Então, você tem esses servidores. Então, é... Aí entra aquele exemplo muito parecido com o que eu mostrei, né? Aí você tem o usuário que abre o navegador e entra no Facebook. O Facebook recebe a requisição. Aí o servidor web dele obtém dados do SGBD, tá? Também aí dados do mural, dados de propaganda. Aí o servidor web monta a página e manda para o cliente. Então, é... As coisas importantes quando você fala de um SGBD, são o modelo de dados, tá? E aí, como é que o SGBD vai guardar lá dentro, e a gente vai estudar isso? Os dados, tá certo? Se ele vai usar lista, tabela, árvore, tá? O esquema, lembram que a gente viu o esquema? Quando a gente falou de modelo relacional, a gente fala do esquema. E a linguagem de consulta, tá certo? Que é como você pede para o banco de dados as coisas que você quer, tá? Quais são os papéis de pessoas que lidam com o SGBD, tá? Então, tem o cara que faz a implementação do sistema. Que é um cara que vai fazer o programa e um programa que... Que é o SGBD em si, né? Depois tem o projetista. Quer dizer, desculpa. É. Tem o projetista, que é o cara que vai desenhar o esquema. A gente vai chegar lá, vai montar quais são as tabelas, etc. Aí tem o cara que faz o programador, que é o cara que vai fazer consultas para o banco de dados, etc. E tem o administrador de banco de dados. Que é o cara importante, uma vez que agora o banco de dados começa a centralizar um monte de coisa. Para fazer o carregamento do dado, segurança, eficiência, etc. Aí uma breve história dos bancos de dados, tá? Antigamente, é... Então, e aí o CELS, eu achei bem legal essas três etapas que a gente tem de banco de dados. Antigamente existia o que a gente pode chamar de caos. Eu trabalhei um pouco nessa época. A gente abria arquivos separados e aí tinha que envolver umas políticas para abrir arquivos em paralelo. Era bem complicado. Aí surgiram os bancos de dados e os que realmente se estabeleceram foram os relacionais. E eles viraram uma espécie de padrão que dominou a indústria. E aí depois a web explode agora e está criando um novo caos. Então a ideia básica é que até os anos 90, realmente cada um fazia do seu jeito. Então o cara chegava lá, montava um arquivinho, tá? Você aprendia... Hoje, quando vocês estudam linguagem C, vocês aprendem só o basicão de arquivos, né? Uma coisa de entrada e saída, nada muito sofisticado. Mas na minha época, não. Porque arquivo era um negócio muito importante. Então você tinha que fazer tudo lá dentro, né? A gente não usava tanto monte de dados ainda. Tá certo? E aí você tinha que fazer as suas soluções. Era tudo muito caro, era difícil de manter concorrência de dados, consistência, etc. Então a gente tinha, por exemplo... Esse exemplo eu já mostrei para vocês, né? Se a gente fosse fazer um exemplo de um cadastro da biblioteca, tinha o cadastro de membros, o cadastro de livros. E o software é quem fazia a conexão. A gente não conseguia controlar a redundância, a gente tinha muita repetição de dados, isso era muito comum. Arquivos em aplicações diferentes que repetiam as mesmas coisas, tá? Era difícil um sistema usar os dados do outro, tinha problema de acesso concorrente, integridade e recuperação em caso de falha. Vocês não viveram isso. Mas eu vivi bastante isso. Era muito comum. Você tinha lá uma aplicação que fazia contabilidade e que tinha os arquivos dele. Isso só funcionava, né? Aí depois tinha uma outra, que era a conta se apagar e receber, que não conversava com essa aqui, tinha os próprios arquivos e era um inferno. Aí surgiram os SDBDs, tá certo? E aí os SDBDs vieram e fizeram essa separação entre o que é físico, que está lá no banco, e o lógico, que a gente estudou aqui, que é o modelo lógico da coisa. Aí veio linguagem de consulta com SQL e aplicações comerciais eficientes, tá? Então, os bancos de dados tiveram todas essas vantagens, independência, acesso eficiente, tempo reduzido de aplicação, segurança, administração de dados uniforme. Ele permitiu que a gente fizesse acesso concorrente e recuperação de falhas. A gente vai estudar essas coisas em detalhes, tá? De como ele faz isso. Então, o SDBD passou a ser esse negócio em que você tem um banco centralizado, onde você tem todos os dados e eles são interligados entre si. Mas não só isso. Passou a ter essa arquitetura, onde as aplicações conversam com o SDBD e o SDBD gerencia o banco, tá? E a gente passou a ter o que a gente chama de independência de dados. Desde que surgiu o SDBD, a gente começou a poder montar esse esquema que a gente está estudando aqui, onde você pensa no modelo conceitual, aí mapeia para um modelo lógico, que vai ser montado no SDBD. Então, toda essa construção e a capacidade de você pensar no modelo separado da implementação, ele nasceu por causa dos SGBDs, tá? Então, o modelo relacional foi e ainda é o mais bem estabelecido, tá certo? Então, ele move o mercado aí de 24 bi, tá certo? Que vai desde celular até data center. Então, é um negócio bem grande. Tem empresas grandes e fortes aí envolvidas nisso aí, não é? Tem aí um slide do Larry Ellison, da Oracle, né? É uma empresa que é impressionante, porque pouca gente sabia do tamanho e do poder deles até eles comprarem a Sun, né? Eu achei que a Sun era muito maior do que os caras. Eu dizia, ah, o ponto de dados deve ser lá um mercadinho e tal. E quando eles compraram a Sun, eu disse, nossa, realmente é uma empresa grande. Agora, nos anos 90 em diante, a gente tem os bancos de dados relacionais dominando o mercado, mais de 90%, tá? Só que agora, internet, celular, redes sociais e sensores têm causado uma revolução. Por quê? Porque agora a gente tem esse dilúvio da informação, eu falei um pouco... Oi? O mercado teria dado mais de 90% de modelos que não é adequado à doa nacional. É isso que eu vou falar agora. Você falou, o que que não é, não entra nesse 90%, né? Então, quando começou o dilúvio da informação, a gente começou a ter alguns problemas nesse modelo que a gente tem. Não só no modelo relacional, mas na forma como ele é implementado, de forma centralizada, tá certo? Por exemplo, você tem um bilhão de usuários conectados no Facebook. Então, não dá mais pra gente fazer um cara central só. A gente começou a ter que distribuir esse negócio, tá? 2 bilhões de smartphones no mundo, 1 bilhão de sites, 300 horas de vídeo no YouTube. Todos esses dados, todos esses números que vocês estão vendo aí, eles começaram a pôr em xeque e em questão se aquilo que a gente tinha atendia bem, tá certo? Aqui tá dizendo que o que esses quatro produzem, Google, Amazon, Microsoft e Facebook, dá 1.200 petabytes, tá? 5 pilhas de CDs até a Estação Espacial Internacional. Tenta pensar aí, né? Tem um desenhozinho aí pra vocês terem uma ideia de quanto isso dá. Tá certo? Então, na verdade, a gente vai estudar depois, a gente vai estudar um pouco dessas arquiteturas quando a gente vê os modelos que vão fugir aos relacionais. A gente vai fazer isso na segunda parte do curso, tá? A gente vai falar de coisas que não são relacionais e também vai ver arquiteturas que não são desse jeito. E aí a gente vai entender o problema, tá certo? Mas, por enquanto, a gente vai se manter aqui e aí depois a gente vai abrir o espaço e vai ver as outras coisas, tá certo? Aí é o agradecimento ao Celso. E agora... E aí E aí E aí